Galeria, galeria do Facebook, Instagram, Youtuber, Maílson Pernambucano sempre, ô xente menino. Olha, eu tô com uma figura aqui meu irmão, que ele é cantor, viu? Trabalho de motorista porque quer. Olha só essa figura meu irmão, ô xente menino, vi-se, olha, aí ó. Meu rapaziada do Youtube do Maílson, Pernambucano, agora canta uma palhinha aí, canta, canta uma palhinha pra galera meu patrão. Aí tá exagerando, tá exagerando, vai cantar não? Cantar ou não canto não, só em canto. Ih, caralho, ele tava cantando agora há pouco aí, rapaz, é que ele ficou meio cismado que ele tava filmando, entendeu? Ele tem costume. Olha o tronco, olha o tronco. Olha, ó, eita caralho, que tronco da porra é esse aí? Caralho, eita, é fora todo. Canta aí, cara, pra galera, canta não, canta não. Vai mandar o porco pra galera, ó o porco aí. É o porco, é. Eita, pô, é pra polêmica, né? Pra dar muita visualização. Tem que fazer polêmica, se não, se não fizer polêmica, não tá o mundo da show aí, ó. Sim, cheio de criancinho, ó. Bom entendedor, piquelheta. Aí que é isso, né? Tá bom, chega, chega. Tá ensinando pra galera aí. Calma, agora aquela figura ali, o fera da caneta azul de tapipoca, meu irmão. Esse menino é fera. Vamos, Jô. E misturado. Pai, o São Pernambucano cearense... Carioca da gema. Carioca. Carioca é bicho feio, né? Menino feio da pega, é isso? Agora, olha pra aquele cearense ali, que não é mais jeitoso. E eu sou filé, né, então? Ah, garoto, gostaram, né? Vai, papai. E aí? Tchau, tchau.